Tá gordo, feio e não come mais ninguém Em resumo, nós estamos fucking oldos Essa música vai vir pra você, galera Galera hotcore de São Paulo Não vou ficar pra trás O metaleiro Barizon Eles falam assim mesmo Você é São Paulo? Como quiser, Zé Eu vou ficar pra trás 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 Se inscreva no canal.